Um túnel formado por mais de 1.500 sombrinhas rosas. A ideia tem arrancado olhares de quem passa pela Praça Tamandaré na Avenida Assis, Chateaubriano, Setor Oeste. Muita gente aproveitando não só para admirar, mas também para registrar o momento. Foi tudo de bom, tá sendo tudo de melhor. Tá lindo. Tô amando e tá muito lindo. Mais do que embelezar a Avenida e ser cenário para uma bela foto, toda essa decoração traz uma mensagem bastante importante sobre a conscientização em relação à saúde da mulher. O Goiânia Sempre Rosa é um programa que já existe há dois anos e que já realizou quase 65 mil mamografias. O câncer de mama não escolhe dia, não escolhe horário, é todo dia, é toda hora. Então eu estou muito feliz e eu tenho a certeza que todas as pessoas que passaram aqui vão lembrar que isto aqui remete a pessoa ter o autocuidado. Até porque nós precisamos trazer às mulheres o autoconhecimento dela não ter medo, não ter vergonha de se tocar, de se autoanalisar. Até porque eu acho que a prevenção começa em casa. No mês em que Goiânia completa 90 anos, a cidade se vestiu de rosa para alertar sobre a necessidade da prevenção contínua contra o câncer de mama. Com esse programa do Goiânia Sempre Rosa, nós conseguimos zerar a fila de biópsia aqui na cidade de Goiânia, encaminhando as pessoas para a prevenção. Isso é muito importante e me deixa muito feliz poder hoje, nesses dois anos desse programa, ter um resultado tão positivo. Diversas autoridades e parceiros compareceram. Foram oferecidos serviços na área da saúde, como aferição de pressão e agendamento para a realização de mamografia. O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás, Alexandre Marchiori, destacou a importância de eventos como esse, realizado em parceria com a Prefeitura. O diagnóstico precoce é obtido através de realização de exames periódicos. E essa é a intenção da gente estar trazendo esse cartão postal para a Goiânia, para que todos possam se lembrar de que deve-se realizar exame rotineiramente, dando a oportunidade de que se faça o diagnóstico no momento correto, aumentando a chance de sucesso de cura. Esse é o objetivo da nossa ação. Através da beleza, a gente consegue chamar a atenção e as pessoas se conscientizarem para a importância do exame para prevenir o câncer de mama. Para marcar um dia tão importante, foi realizada também uma caminhada pela conscientização sobre o câncer de mama. Antes da largada, teve alongamento. Deixe o joelho estendido, braço alinhado com a orelha. Em seguida, o sinal. Os participantes percorreram as ruas próximas à Praça Tamandaré, embalados por muita animação. Sueli, de 53 anos, travou uma luta árdua contra a doença e foi depois da cura que descobriu uma paixão, a corrida de rua. Exercício físico é muito bom. Terei 10 medalhas e nunca mais quero parar. Eu rejuvenesci. Muito bom. Lucilene, que é maratonista, conta que correr por uma causa tão especial é motivo de alegria. É uma experiência de vida diferente, né? Você estar ali se movimentando, você acordar todos os dias, ter disposição para enfrentar a vida. Então, assim, esporte para mim é tudo. Música